O Alex Silva cola no Paulão, o Alex Silva é o jogador mais alto do Bilsterman. Olha, a camisa que está sendo puxada é pelo Meleam. Agora vai, vem cruzamento, Wagner sai da bola, Evander cruzou, fechado, olha o gol! Ricardo sobrou o Paulão! Gol do Vasco! Desafoga Paulão! Levanta São Januário na raça, no carrinho! Quero ver ganhar no pé de ferro Alex Silva! Paulão se atira na bola e quase fura a rede! Com o pé direito, camisa 10, vem pro levantamento a meia altura. Facilita pra defesa, sobra do Pikachu, bate, rebate, tá viva. Paulinho saiu na cara do gol! Gol do Vasco! Brilha garoto! Acredita garoto! Paulinho, malandro, insistente, saiu entre os zagueiros, condição legal, tocou pro fundo do gol! A vaga é logo ali! O grupo 5 é logo ali! Paulinho faz o segundo dele na Libertadores! A condição dele é legal, não devolve na área. E Ascurs, rolou o Pikachu! Gol! Do Vasco! É do Vasco! É do Vasco! Pula, pula, sai do chão, é gol do Vasco! Pikachu acerta o cantinho! O gigante da colina dá um passo enorme pra chegar ao grupo 5! O Vasco organizado prometendo uma boa temporada em 2018. Olha o Galhardo cruzou o Hildo! Gol! Gol! Do Trembana! É do Vasco! Domina, toca, não tá mais comigo! Gol de videogame do Vasco! De um lado pro outro! De um time que sabe o que faz com a bola no pé! Galhardo cruzou o Hildo, sim, filtra! Bola pro fundo do gol! Alô, alô, grupo 5! O Trembana vem aí!